Manos, isso você viu no título aí, é verdade, não é clickbait E hoje eu vou contar pra vocês a história de como isso aconteceu E aí, bando de marombeiros, meu nome é Araújo, cara e rapaziada Começando pra vocês mais um vídeo aqui No caso, esse vídeo é muito mais pra conscientizar vocês Porque quando aconteceu comigo, ah, eu tô blindado Eu entendo sobre a técnica de queda de braço, eu sei como é que funciona E no final das contas, vocês vão ver que o dia foi muito mais trágico Do que ele parecia que ele ia ser quando eu acordei E rapaziada, já chega esmagando o gostei aí pra você dar aquela força, né? E obviamente, ó, gsuplementos.com.br, melhor loja de suplementos na internet aí Porque a gente não tem aquela parte de revendedor, logista, você compra direto da fábrica Confere lá o cupom leoraújo Esse vídeo que vocês estão vendo aqui surgiu Eu só decidi contar essa história aqui por conta desse vídeo aqui do Cheve, rapaziada Olha lá, ele postou esse vídeo aqui esses dias Naquela mesinha? A vantagem é sua A vantagem é minha? A vantagem é sua Tá no Cheve o Balestrinho lá no CT, lá em São Paulo Eu treino, eu começo o próximo vídeo com essa queda de braço Tá não? Vai na casa de mim Sentado Sentado não Eles decidiram treinar Olha o Cheve é muito engraçado, cara Feio pra você Deixa eu pedir Ô, professor Tem como a gente dar aqui o... Braço de pé, eu e ele? É aqui, ó É lógico Cara, lá, mano, para aí rápido, antes eu continuo tenho que falar O Cheve, mesmo com câmera ligada e off-camera, cara O bicho Ele é cara de pau assim o tempo inteiro, rapaziada A gente já viajou junto pra Las Vegas A gente já viajou junto algumas vezes aqui no Brasil Já trabalhamos junto pra caramba E o cara é um irmãozão Aqui no Rio de Janeiro já se encontrou Ele é cara de pau assim o tempo inteiro, rapaziada É absurdo, é absurdo Não, calma, sem roubar Inclusive, quem não sabe O grande Júlio Balestrinha aqui já foi meu treinador No início da minha carreira aí como atleta Como vlogger também Júlio já foi meu treinador Já foi treinador do Cheve E é, cara, eu fico feliz de ver o Júlio hoje Com um monte de gente da antiga lá Que quando eu treinava com ele Ele falava que já conhecia Mas tava afastado um tempo e tudo mais E é legal ver o Júlio com essa galera hoje em dia Esse cotovelo do Júlio sempre com esse problema Não, 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 com esquerda não Não, 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 não Com direito, não Com esquerda não Eu boto a almofadinha pra você Cara, olha só Mano, homem é um bicho estranho pra caramba O Júlio não tem a cápsula do cotovelo Ou seja, ele é todo ferrado Não é de hoje que ele fala disso Que ele tá com esse cotovelo zoado E os bichos ainda tão acelerando Pra fazer queda de braço Eles vão pra queda de braço ainda Vamos lá, vou dar uma acelerada aqui Então eu ganhei Aqui eles começam Só aqui já tá tudo errado, velho Se a gente fosse olhar realmente Em relação à técnica de queda de braço Tá tudo errado Eu vou mostrar por quê Ó, a pegada correta é essa aqui Você tá fazendo a pegada já Sim É essa a pegada Não, mas aí se você fosse Não Se você manter nessa posição, eu tô Ó, você comeu meu dedo agora Tá Aí não vai É aqui Você comeu meu dedo agora, cara Sensacional os comentários Até aqui Os dois comendo dedo Não, não, agora tá bom Aqui, se você pavé a força do que for Eu não perco Mas a regra é aqui Não, aqui não Aqui você tá roubando Não, aí eu tenho que ir também Aqui é a regra da federação Como assim, regra da federação? Que isso? Que regra da federação, Julião? Ih, bati na câmera, foi mal Que regra da federação, Julião? O que você tá falando? Você tá inventando essa regra da federação aí, cara? É, você segura com o dedo Porque se você não segura É aqui, ó Não, é regra de segurança Sim Regra de segurança Mas sua mãe maior que a minha, Julião? Olha a diferença disso aqui, Jesus Cristo Não, é os dois abraçando-se, cara Mas é que eu vou pegar a minha mão agora? Pô, eu disse que eles iam começar agora, cara Não faça força Mas só pra você sentir Deixa eu colocar aqui embaixo Imagina que você queira me derrubar Você não ia conseguir mover aqui Então vai Não, mas vai Não, mas vai Não conseguiria Não conseguiria Eles já estão completamente raros Estão fazendo numa mesa Que não tem apoio, não tem nada Pro cara se lesionar na mesa Normal, na mesa profissional Já é fácil pra caramba, rapaziada Se o cara não souber a técnica Meu Deus do céu Com o cotovelo ferrado Igual ele tá ali E a gente tem essa mesa dura Sem apoio pra mão Sem nada, sem postura Mas não faça não Porque vai lhe lesionar Tá Estou falando sério Ah, seria aí? Seria Aqui eu não pego Não pego Não pego Eu posso te mostrar como é que você perderia? Não, mas vai lhe machucar Eu não vou fazer postura Não, eu não vou fazer postura Olha o Thiago com medo Não, não Baixa Não A regra é Não É sério Não Tá, mesmo assim Assim, lá Porque aqui quebra o dedo Não, sensacional Tem que comentar Não, não, não Não, mas é regressa A regressa Mas não, não Tá bom, então Mesmo assim E tocou-lhe o f*** pro nome do Chevy Vamos que vamos Sim Usando isso daqui Só quebra o dedo do cara Então vamos lá O que que eu teria que fazer? O que é isso? Rolou uma ameaça língua Não dobra Aqui você não vai Não, pera aí Eu não tô encaixando Tá Não tô encaixando Você tá roubando Ó, agora aqui Ó, aqui você não vai Agora aqui Aqui você não vai Aqui você já viu Que isso? Ó, o cara Carrega na mesa Ó, nesse caso aqui Os dois até que estão com a postura Relativamente correta Eu fiquei surpreso Que o Júlio perdeu pro Chevy mesmo Cara, o Júlio tava ali Perdeu? Você viu Que aqui não vai Não, vamos? O Chevy levou a sério O Chevy levou a sério E o Julião realmente Não tava tendo força Pra vencer ele não, hein, cara É isso daqui Com a lange Com a lange Com a lange Isso Aqui Você também Tá? Aí você começa Os dois tem que estar alinhado Sim Você viu que você dobrou o pulso, né? O alinhado é aqui, ó Certo Ó, ombro próximo Sim Isso Entendeu? E aqui você pode ter a força Do que for que não vai Aqui não Não Entendeu? Cara, o Chevy realmente Caiu do Júlio aqui Olha a carinha do Júlio Olha a carinha do Júlio Vendo que ele realmente vai perder Olha só, olha só Sim, isso Entendeu? E aqui você pode ter a força Do que for que não vai Aqui não 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 Corre do Júlio Vai machucar Mas ó Eles realmente fazem aquela de braço ali Regra oficial sem fechar Meu pai é campeão disso Eu juro por Deus Não tem como eu perder isso aqui Trouxe junto Aí você faz a defesa O que você vai fazer? Ou você deita o tronco em cima Ou você deita o tronco pra trás É É isso que a gente faz O Júlio de Ferro É, o Júlio O Júlio deu uma explicação ali Que é relativamente correta Por que que aconteceu O caso lá Que aconteceu comigo, rapaziada E agora vocês vão saber Tudo começou A história começou, mano Nesse vídeo aqui, ó Em dois mil e... Há dois anos atrás? Dois mil e vinte e um Fala, Felas De novo se iniciando Olha que eu tô aqui Mansão Maromba, rapaziada Eu, Tadala Felas Uma galera lá reunida nesse dia E esse cara, Paulo Mobi Ele é campeão mundial De braço de ferro Aqui começou tudo, rapaziada Por conta desse vídeo aqui Não foi nesse dia que aconteceu Mas por conta desse vídeo aqui Desencadeou Uma série de acontecimentos caóticos Vocês não tem noção Tem que comentar O Tadala Felas É um cara sensacional, cara É muito difícil entender O que ele fala, velho Repara a minha cara De focado ali Nas coisas que ele fala Tentando entender Porque é um pouco complicado Mas ele é um cara sensacional, velho Eu quero apresentar o esporte aqui É o meu grande amigo aqui Ídolo, coach aí Paulo Mórdo Quero que vocês vejam a reação Do pessoal aí Conhecendo o luto de braço Eu queria até deixar claro Que esse cara que eu tava Antes de começar o vídeo Tava trocando uma ideia com ele aqui Perguntando os macetes Por que eu não quero me lesionar Pausa, 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 pausa Vocês ouviram aqui o que eu falei Eu tava trocando uma ideia com o cara Porque eu quero entender os macetes Eu não quero me lesionar Meu medo sobre braço de ferro Nessa altura já era muito real Eu não curtia Eu vi o pessoal fazendo Já tinha visto alguns vídeos de lesão já E pra mim não era a parada Que dava pra brincar No dia que eu conheci o Paulo Mórdo Esse conceito mudou Porque ele é campeão mundial De braço de ferro Ele sabe exatamente Como fazer a técnica Como não errar E desse dia eu aprendi Você não pode tirar fora Você não pode levantar Ah, entendi Você tem que manter E é esclaticação Ele me mostra a técnica Ele me ensina como é que funciona ali E nesse dia eu conheço a mesa, rapaziada Aprendi a técnica ali Fiz um fight com... Fiz um fight Cara, que frase estranha Eu, hein? Aprendi a técnica lá E quase batalhei Com o Tadalafelas No braço de ferro Nesse primeiro dia Presta atenção Vai dar o final Tá olhando aí Olha aqui pra mim O cabrinho tem a... Devagarzinho, valeu? Vai! De frente, Leozão Devagar, devagar De frente, Leozão De frente, Leozão Boa, Leozão De frente Não vira, Léo Calma, tenha paciência Tenha paciência Que ele tá trabalhando na sua mão Malandro Ele tá em cima dos seus dedos De frente, Léo De frente Vira o tronco Isso, Léo Boa, Tadala Boa, boa, boa De frente De frente, Tadala Rapaziada Essa aqui foi definitivamente Minha primeira queda de braço ali Com técnica Com tudo Até porque eu não brincava Nessa parada Desse dia pra frente Corta lá pra Mansão Grove Que era um projeto Onde eu era uma das pessoas Que tava de frente na casa Cuidando de todo mundo Eu era responsável Por trazer ideias Vídeos, projetos Essas coisas assim Aí, rapaziada Eu tenho a derradeira decisão De pegar essa mesa E levar lá pra mansão Como eu tinha que fazer Vídeo pro canal Vídeo pro canal da Mansão Grove Eu tava tentando ajudar O pessoal da casa lá A subir o nome deles Subir as redes sociais Deles e tudo mais Eu tava cuspindo ideia O máximo possível Pra gente produzir conteúdo Rapaziada E aí, na ideia do vídeo Da queda de braço Com os integrantes Começou assim Esse dia aqui E aí, bandos marombeiros Meu nome é melhor Hoje o cara e rapaziada Começando mais um vídeo Pra vocês aqui na Mansão G Mano, só o zão Aqui hoje O pessoal tá ali na piscina As meninas tão ali, né? Tem isso aqui, ó Que eu já vou falar pra vocês já Mas... E aí? Como é que vocês estão aí? Beleza, cara? Beleza E aí, Pivete Como é que você tá, mano? Tô bem Beleza? Pausa, pausa, pausa aqui Percebeu, né, rapaziada? Dia ensolarada O pessoal tá na piscina ali Tudo mais E aí, Pivete Como é que você tá? Tô bem Esse aqui, rapaziada Esse aqui é Lucas Pivete Esse aqui é um baiano, mano Moleque de gente boba pra caramba Que tava na casa lá na Mansão Groove Que como todos os participantes Tava com um sonho ali, né? De ser atleta e tudo mais E a gente já tinha a ideia De levar os participantes Alguns participantes Pra um campeonato No final da casa e tudo mais Ele era um dos caras Que tava se preparando pra competir Vou ver pra vocês Dia tranquilo aqui na Mansão G Hoje é um feriado aqui em São Paulo As meninas tão aproveitando na piscina E ô, mano Você viu isso aqui, cara? Pô, o que foi? Quem trouxe? Não sabe, não? Paulo Mórbio, cara Campeão mundial de braço de ferro Tu curte? Pera aí Então você já brincou disso aqui antes? Ah, mano Lá na escola Quando eu comecei a treinar As gurizada desafiava, mano É isso, cara Porque, pô Braço de ferro é uma parada aqui, mano Toda escola Todo mundo já brincou disso antes Por isso que é um esporte diferenciado, né? Preciso da técnica Isso aí Preciso da técnica, como ele falou Quando eu comecei a treinar Lá na escola A gurizada desafiava Mano, não vou não Não vou não Falei, quer saber? Vem todo mundo Eu levei todo mundo Levou todo mundo? Aí, pivete Deixa eu ver Então, vai lá Postos aí Patrick, eu vou pedir uma força pra você Tu consegue gravar pra mim aqui? Aqui a gente tava só treinando mesmo, rapaziada Aquecendo Mostrando como é que era a brincadeira O vídeo em si Nem seria gravado nesse momento O vídeo seria gravado Horas depois Na parte da tarde Quando todo mundo tivesse Pô, já o dia rolando E tudo mais, né? Mesmo sabendo toda a técnica Sendo ensinado pelo campeão mundial Praticado várias vezes com ele Tendo ganhado várias vezes A gente foi jogar no dia Eu passei a técnica Exatamente pro pessoal Rapaziada É assim que vai ser feito A gente treinou Horas ali durante o dia Antes de iniciar o mês Fizemos algumas vezes Alguns participantes Fizeram entre si E no momento derradeiro, rapaziada Eu não tenho esse vídeo Por quê? Eu não sei ao certo Se no momento que aconteceu Eu pedi pro Patrick Pra que ele apagasse Pra preservar a imagem do pivete Pra não fazer sensacionalismo Em cima do vídeo do cara E tal Porque seria um vídeo Muito fácil de ser usado E ganhar muita visualização em cima Então eu não lembro Se eu pedi pro Patrick Fazer isso Porque depois que acontece Acontece uma correria muito grande O Patrick naquela altura Ele era o diretor do canal Vamos colocar assim Ele basicamente escolhia Muita coisa que entrava E saia dos vídeos A gente tava criando Muita coisa junto Então ele tinha Total liberdade criativa no canal Aí eu não sei se ele apagou Ele achou melhor apagar Mas o que aconteceu? Depois de algumas horas O pessoal treinando Brincando Aquecendo ali na piscina Eu e o pivete Decidimos brincar também Rapaziada E foi aí que começou errado Pra caralho Por quê? Dois malucos fortes Dois caras grandes Era pra gente literalmente Não fazer força nenhuma Passar técnica e tudo mais Só que quando começou a brincadeira Rapaziada Começou ali A fazer força Eu tava quase perdendo Nessa altura já O bicho é muito forte Rapaziada O moleque é mais novo que eu Além de ser um touro de tamanho O bicho é forte pra caramba Eu tava quase 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 Perdendo E ele fazendo muita força Muita força Eu acredito fielmente Rapaziada Porque como eu entendo Um pouco mais da técnica Eu tava tentando Me manter ao máximo Na postura correta E por isso eu acredito Que até eu tava fazendo Menos de força Do que eu conseguiria fazer Se eu jogasse o corpo Da forma errada Que foi o que ele fez Rapaziada Mesmo ali tentando Utilizando toda a técnica possível Abdomen travado De frente Só que aí rapaziada No calor do momento Fazendo aquele monte de força Não adianta Virou o corpo um pouquinho mais E aí rapaziada A próxima parte do vídeo É essa aqui Nossa senhora Mano Ouçam da boca Do próprio Lucas Pivete O que aconteceu Rapaziada No meio da brincadeira Conforme ele tava fazendo força E ele virou o corpo dele A gente ouviu um estalo Como se fosse Um som oco Rapaziada Oco Muito oco Como se alguma coisa Uma cinta de carro Tivesse arrebentado Alguma coisa Uma madeira Tivesse batido na outra Muito forte Porque foi um estalo Muito seco Assim ó Que ecoou Bem assim Só que muito alto E aí na hora Todo mundo se assustou Ele se assustou assim Tentou mexer o braço E o braço tava mole Rapaziada Que desespero Porque naquele momento Que ele tava sentindo O braço dele mole Quem tava segurando O braço dele era eu E manos Ainda foi com o braço Que eu não tenho força Que é esse braço aqui Eu tenho muito mais força Nesse braço Na verdade só fui com esse braço aqui Porque foi preferência dele no dia Porque obviamente Eu queria ganhar Então se eu pudesse escolher O braço mais forte Eu escolheria esse aqui Mas foi esse E aí nesse momento Que a gente ouviu o estalo Rapaziada Ele se assustou Eu soltei o braço dele assim Completamente mole Estranho pra caramba E aí começa uma correria do caramba A gente vem pro hospital Ela já pergunta logo Quebrou? Ouça a explicação dele Como ele tava se sentindo Então eu tava fazendo força Se eu senti um tipo um estalo Mas aqui ó Tem que eu mostrar pra você Como é que tá a situação? Quebrou? Ela fala Solto como mano? Vou te mostrar aqui o pé Onde você sente solto? Tipo como se fosse Ok mano O meu também tá assim Olha aqui mano Não pô Mas eu tô sem sentir aqui Eu tô balançando Porra na moral Eu sou muito animal cara Não é possível O cara acabou de passar por uma fratura E aí o animal ali Ele não conseguindo explicar direito A situação obviamente Porque tá com muita dor Tá assustado e tudo mais Acabou de passar por um processo traumático Pra caraca E eu pedindo pra ele Pô cara Do como? Como é que tá sua dor aí? Por quê? Porque o meu também tá assim ó Nossa senhora mano Mas é um animal mesmo Não ajuda e só atrapalha cara Aí rapaziada Aqui ele tenta explicar Pra mulher na verdade Como é que foi a situação O que aconteceu Aqui a gente fica perdido Porque a gente ainda não sabia O que tinha acontecido Tem que passar por um processo De raio X ali e tudo mais Toda essa parte aqui Que foi documentada mano Foi por quê? Imaginando que tivesse sido uma fratura Eu já imaginei Que ele ia passar por um processo De recuperação Então eu pensei Pô cara O moleque vai ficar parado E tudo mais Mas eu preciso ajudar de alguma forma Como que eu vou fazer? Vou produzir um documentário dele Que é o lance Esse moleque na mídia e tal Ajudo ele depois com tudo Pra vocês verem Eu pensando que eu ia conseguir Ajudar ele com essa parte Do documentário né Pô aqui ele chorando Falando da dificuldade dele lá Que passa por isso Vai ter que enfrentar essa e tal O outro médico explicando Como que era a fratura dele E manos A fratura dele Foi exatamente essa aqui ó Vou mostrar pra vocês Essa aqui é a foto Da fratura do moleque Manos Olha só E eu que causei isso aqui cara Pensa minha cabeça Ah eu vou explicar uma palavra pra vocês Olha só Como foi uma fratura em espiral Eu não podia simplesmente esperar Pra calcificar e tal Precisava de uma cirurgia séria Agora aqui rapaziada Começa a cascata de problemas absurdos Incessantes Que não param nunca mais Aqui ele ali Engessando o braço Porque não poderia fazer a cirurgia No momento e tal né Engessou o braço Passar aqui rápido 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 E aqui a gente já é na mansão Sabendo o que que ia acontecer Graças a Deus não tá com dor Mas vamos segurar isso aí Pra fazer uma cirurgia bacana Você teve a... Hoje você acordou E teve a notícia Que notícia você recebeu hoje? Que eu ia fazer a cirurgia Eu tava esperando ainda Tentar colocar o gesso É... Porque eu nunca fiz uma cirurgia Aqui uma bad Mais uma bad Tava um clima bad do caramba Pra todo mundo mano Porque até essa altura A gente tava esperando Que ele pudesse fazer o... Só o gesso E voltou ao normal Mas aí depois do raio X É uma fratura espiral Não tem o que fazer Vai ter que fazer cirurgia Aí começa o problema mano Porque o moleque Não tinha plano de saúde Rapaziada Eu não tinha plano de saúde Que pudesse cobrir a cirurgia dele Ele não tinha plano de saúde Ele tava fora do estado Porque era da Bahia Agora tentem ilustrar Essa situação na cabeça de vocês Primeiro problema crucial O garoto que ia competir No projeto Quebrou o braço Rapaziada Pra ele no caso O problema né Uma maior Ele tá lidando com um problema Que pô Ele quebrou o braço A boa vai ter que abandonar A preparação Não sabe como é que vai fazer Se vai melhorar Se não vai O que que acontece Segundo problema rapaziada Eu por estar ali Meio que a frente do projeto Trazendo as ideias Sou basicamente o causador Disso aí Porque se eu não tivesse Trago essa ideia Isso aí não tinha acontecido Além de ter essa questão Da responsabilidade profissional em si Mano Quebrei o braço do moleque Na queda de braço irmão Olha a bad do cacete Pensa como a consciência ficou pesada E aí fora esses dois lados aí Tem a família do moleque Que ficou desesperado Lá na casa dele lá Da Grove também rapaziada Que tá tocando Imaginem Tá tocando um projeto E aí dentro de uma casa Cheio de atleta E no meio disso aí Uma porra de uma mesa De queda de braço Dentro da casa Porque um dos caras Achou que era uma boa ideia E todo mundo sabe rapaziada Que não é boa ideia É muito comum a gente ver Atletas quebrando o braço aí Recentemente foi notícia de novo Atleta quebrou o braço É atleta conhecido mesmo Que a gente sabe Que não deveria Tá brincando de queda de braço Porque tá no meio do esporte E aí na hora que a gente Precisava fazer a cirurgia dele Ele tava sem planta de saúde E a gente precisava Pô, vamos ver no particular E eu comecei a correr atrás Manos, o primeiro orçamento Da cirurgia dele Mais de 40 mil reais Rapaziada Só que como eu sou um cara conhecido Tem muita gente que me ajuda Vê os vídeos e tudo mais Pude fazer muitas amizades Ao longo da vida Então eu mandei mensagem Pra um médico conhecido meu E ele disse Cara, fica tranquilo Se a gente não conseguir aí Por mais barato que isso Eu conseguir aqui no Rio de Janeiro Por 20 mil reais Aí, porra, missão Agora, além de se preocupar Com a cirurgia A gente já tinha que talvez Se preocupar com uma questão De transporte Hospedagem no Rio de Janeiro Não sabia como era a questão de cirurgia A questão de recuperação Ai, meu Deus do céu, mano Eu lembro daquele momento Eu ficar pensando Véi O que eu tô fazendo Da minha vida, mano? Pra quê? Por que que eu fui trazer Uma mesa de queda de braço Pro meio de um antro De marombeiros? Meu Deus, mano Minha cabeça não parava Jogando muito contra mim E aí, moleque Eu tô tão sortudo Mas tão sortudo Que no meio desse processo todo aí De, porra, faz um exame ali Demorou acho que dois dias Até a gente ter realmente Certeza que precisava da cirurgia E saber onde seria a cirurgia Nesse prazo De, manda mensagem Pergunta pra um Pergunta pra outro Ajuda daqui Ajuda dali A gente conseguiu A cirurgia de graça Lá em São Paulo mesmo Completamente de graça, rapaziada E foi até ágil Porque, segundo o hospital As cirurgias estavam demorando 30 dias, cara Isso foi a informação Que a gente recebeu No dia que a gente chegou lá Caso ele realmente passasse Por esse prazo De 30 dias O braço já teria Começado a iniciar Um processo de calcificação Poderia perder o movimento do braço Porque talvez o nervo ficasse entre A fratura E aí calcificaria por cima Poderia perder 100% O movimento do braço A minha cabeça nesse momento, rapaziada Quando eu recebi a notícia do prazo Eu falei Meu Deus, não, não dá Tem que ser resolvido E no dia mesmo A gente conseguiu resolver tudo Nesse dia, no caso Que a gente recebeu a notícia, né Acho que você conseguiu resolver tudo Ok A cirurgia vai ser feita Tranquilo Os problemas acabaram Agora tá de boa, beleza Não Muito não Porque agora Eu tenho que me preocupar Com a recuperação do garoto Que tem um campeonato Daqui a alguns dias aí E aí, mano, foi doideira Porque na altura Mano, a gente tentou muita coisa assim Pra acelerar o processo Até a compra de GH Eu gastei uma nota de GH pra ele Pra que ele pudesse Se acelerar o processo aí Acompanhei com todo o processo ali De fisioterapia Pra que ele pudesse voltar Com a recuperação dos movimentos mais rápido Não só até o campeonato Mas depois Porque ele ia voltar pra cidade dele, né Ele ia precisar continuar fazendo As ações de fisioterapia lá E aí, então, eram custos assim Que iam brotando Iam brotando E basicamente Que a minha cabeça acelerada Meu Deus do céu, cara Só preciso que esse garoto Volte 100% A ficar de boa Que ele consiga voltar a treinar Que ele não fique com nenhuma sequela Depois da cirurgia Além da gente ter conseguido A cirurgia de graça A Grove tava 100% disposta A chegar junto e falar Não, isso aí foi um dano Que aconteceu dentro do nosso projeto A gente vai ficar com tudo E tudo mais Só que aí não, rapaziada Eu falei, pô Tem que assumir meu papel aqui, né Tá certo que, pô Ninguém falou obrigado O pessoal vai argumentar nos comentários Pô, mas ninguém falou obrigado A participar da brincadeira Todo mundo marmanjo Brincou porque quis Tudo mais Beleza Mas eu achei minha responsabilidade, rapaziada Com mais do que 100% Eu assumi qualquer custo que fosse E não deixar nada pra empresa Porque a mesa Ou tudo acontecido Só, no caso Se desenvolveu Só acabou acontecendo Porque eu levei a mesa pra lá, né Então Eu já tava me preparando Muito grande Pra tomar uma cipoada De entre 20 a 40 mil reais ali Mais Os custos De recuperação Pós, né Só que graças ao bom Deus E aos contatos Que eu fiz ao longo da vida A cirurgia conseguiu ser realizada E foi um sucesso Dentro de 7 dias Se eu não tô enganado Ele já tava fora do hospital Já, tranquilão Já, iniciando seu processo De recuperação A partir desse dia Eu nunca mais E falo pra todo mundo Qualquer um Mano, você acha que dá pra brincar De queda de braço? Você acha que dá pra brincar De fazer braço de ferro? Não dá, rapaziada Ah, mas tem campeonato Os caras sabem as técnicas A gente vê um monte de cara aí Ganhando campeonato mundial Tem uma cultura que desenvolve Em cima disso aí e tal Beleza É perigoso pra caramba, mano Ah, mas musculação Também é perigoso Nem se compara Nem se compara Mas nem se compara E no meu caso Qualquer argumento Que você tente levantar Pra justificar Que dá pra fazer a brincadeira Eu vou falar Não dá, mano Dentro de todas as cobertas As quinas As arestas As frechas Que nós podemos cobrir Tentamos cobrir Pra executar uma parada direito Mas tem uma coisa Que o pessoal não controla, mano É fator humano Não tem pessoas Que não tem muita experiência Com a brincadeira Ou então que é competitivo demais Um errinho Um errinho que você dá Uma virada de tronco Que você dá mais Uma forçada a mais Que você dá Na rotação do seu deltóide ali Você pode fraturar o úmero Você pode fraturar o seu braço E se fraturar A parada não é brincadeira não, mano Há um tempo atrás Há dois anos atrás Eu fiz o vídeo ali Ensinando a técnica Mostrando e tudo mais Só que, pô Eu não tô aqui querendo Criticar o esporte Nada disso Eu sei que os caras competem Eu sei que os caras Tem uma cultura Que gira em cima disso E, pô Os caras conseguem executar O que eu tô te falando A minha dica é, cara Não inicia Não entra porque, pô Antes de ter passado Pelo processo De aprender ali A questão da técnica Tudo certinho Como é que se faz Eu já era reticente Porque eu já tinha visto Inúmeros casos Casos próximos De pessoas que já tinham Quebrado o braço Nessa brincadeira De medição de força Que é um pouco complicado, né Ficar medindo força Desse jeito Obviamente eu não vou ficar Falando mal Mas, pô, manos Correr o risco De quebrar o braço Só pra provar Que tu é mais forte Na verdade Que o teu braço É mais forte Que o braço do outro cara Vale a pena não, hein Quase que eu fico ali Uns 40 conto Mais pobre Quase que o pivete fica Um frango Pro resto da vida Porque se tivesse sequela Aí mesmo O moleque ia ficar Levar uma sequela Pro resto da vida Com o braço deformado Quase que ele perde O movimento do braço Quase que a Groff Tem uma dor de cabeça Do cacete Por conta disso tudo Na época Por conta dessa Péssima ideia que eu tive De levar uma mesa De queda de braço Pra dentro da casa De marombeiro Mas é isso, rapaziada No final das contas Ele acabou competindo No mesmo campeonato O processo foi acelerado O moleque ficou Com um shape bonito No dia ainda Eu só não tenho as fotos Eu não lembro Porque faz tanto tempo já Mas deu tudo certo A situação dele O moleque se recuperou Ficou bem Competiu E pelo que eu lembro A última vez que eu tinha visto O conteúdo dele Não tinha perdido nada não Tinha voltado normal Não ficou sequela Então é isso, rapaziada Muito obrigado Por assistir esse vídeo até aqui Se você gostou Já sabe Mal gostei Não deixe de comentar aqui O que você quer ver no canal Quais são os próximos vídeos Se inscreve E ativa a notificação Que é muito importante Agora que eu estou voltando Com os ritmos de postagens aí Vocês tem que me dar uma força Rapaziada Senão o algoritmo me apaga E aí o canal Não volta de jeito nenhum Eu vejo vocês em breve Muito obrigado por assistir até aqui Valeu Falou e fui Tchau Tchau Tchau